Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre como é morar em Porto Seguro e vou dividir esse vídeo em várias etapas para poder falar melhor de cada item. Então, a primeira coisa de Porto Seguro eu posso falar sobre a segurança e como é cada bairro dentro de Porto Seguro. Que tipo de imóvel você vai procurar? Antes de você ir para Porto Seguro, você tem que saber exatamente o que você quer. Outro vídeo que eu vou fazer também vai te falar um pouco sobre custo de vida de Porto Seguro, como achar um imóvel. Tem muitos aplicativos que te ajudam bastante. Eu utilizo muitos aplicativos para poder chegar no local e já chegar com reserva já, já chegar certo para onde eu quero ir. E empregos. Como é que está o emprego? O que vale a pena? Você quer mudar para Porto Seguro? O que você tem que fazer antes? Porque Porto Seguro é um local muito turístico e ele é muito diferente na alta temporada e na baixa temporada. Então, você tem que pensar um pouquinho antes de vir. Depende muito do que você trabalha. Ah, eu vou trazer uma empresa de lavagem de carros e vou montar em Porto Seguro. A oscilação de pessoas na cidade é muito grande. A segurança na questão dos bairros. Porto Seguro, cada bairro tem umas características muito específicas. Eu vou resumir. Resumir não é muito bom, mas eu vou resumir em quatro opções ali para você. O que você está procurando? O que você está procurando? Você quer muvuca? Você quer centro? Você quer estar ali na ferinha do álcool? Você quer estar ali no centro histórico? Então, você quer muvuca ou você quer centro? E no centro de Porto Seguro é onde está a muvuca mesmo, onde todo mundo vai. Porque ali fica a passarela do álcool, vai ter a praça do relógio, vai ter as feirinhas, vai ter tudo ali no centro. E tudo de fácil acesso, porque tem bastante mercado, vai ter muita farmácia, vai ter os bancos, o correio, fica tudo ali no centro. E é fácil de você utilizar o transporte público para ir para qualquer lugar, para Coroa Vermelha, você quer ir para Arraial, tem uma forma fácil de você sair dali. Você está pertinho ali do ferryboat, então caminhando você consegue conhecer praticamente tudo ali. Além de estar pertinho da cidade histórica, que você só sobe o morrinho ali, já está ali com uma vista incrível ali do mar. Você quer contato com a natureza? Vai para Arraial. Arraial fica bem pertinho ali do centro. Você pegou o ferryboat, atravessou o rio, você já está em Arraial. E é muito engraçado que quando você atravessa o rio, você já começa a ver que é muito mais verde. Você já vê o formato das casas, são diferentes, tem bastante chalé, bastante árvore, bastante arborizado, já muda totalmente a paisagem. Arraial vai ter essa pegada mais naturalista. Então vai ter muito eco-fazenda, bastante chalés ecológicos. Você vai encontrar bastante coisa nesse sentido. Lógico que você entrando na rua do Mucuge, Mucuge é também uma muvuca. Mas vamos levar em consideração geral que Arraial é um pouco mais de contato com a natureza. A maior quantidade de locais para locação que você vai encontrar ali, você vai ter essa pegada mais ecológica. Você quer tranquilidade em dois bairros cheios de residenciais, que é o Taperapuã e o Mundai. Mesmo sendo longe do centro, é um bairro bem tranquilo para se morar. É um dos locais onde tem mais residenciais, que eu recomendo porque são ótimos para se morar. Tem uma praia incrível. Mesmo sendo longe, ele fica pertinho do Axemoá, do Toa Toa e do Barra Mares. Então não fica assim tão distante de tudo. Tem sua infraestrutura, tem mercados, tem farmácias, mas não em tanta quantidade quanto você vai ter no centro. Também se torna mais barato. Essa é uma das características desse bairro. Vale acabar valendo a pena por ser um pouco mais barato do que ali no centro. Ou você quer algo mais comum, vou estar para trabalhar, não quero tanto, não quero contato com a natureza, não quero ficar no centro, eu vou trabalhar. Aí tem os bairros mais comuns, como o Baianão, como o Paraguai. São bairros mais distantes ali do centro, mais distantes da praia. E você tem uma vida mais comum. Você vai ter ali muitas opções de comércio, mas comércios menores, porque atendem ali o pessoal do bairro. Dá para ver pelo mapa que o Baianão ali fica bem próximo ali do centro, né? Então você pode utilizar ali uma forma também de pagar mais barato na locação e não vai gastar tanto para ir para o centro. Pois o ônibus ali toda hora que vai para o centro e mesmo você pode utilizar também o Uber, o A99, que fica bem baratinho também para o Baianão para o centro. Antes de se mudar, antes de você escolher o local, você tem que saber também pré-definir o que você precisa antes de mudar. Tem muita gente que precisa ter ali próximo ao trabalho, então você não vai utilizar as outras opções, vai perto do trabalho, então ótimo. Se você tem necessidade de ficar próximo da praia, já é outra visão, você vai já definindo onde você quer ficar. Se você tem necessidade de escola, se tem criança pequena, então não é todo local que vai ter escolas fáceis. Então você vai lá no Google, digica escola dentro do Porto Seguro e escolhe o bairro onde tem as escolas que você queira. Hospitais, uma questão importante é bancos e correios, não tem em todo lugar em Porto Seguro. E se você ficar num bairro, Taperapuã, por exemplo, você vai ter que andar muito para chegar no correio. E se você precisa fazer isso todo dia, é muito cansativo. E o custo que você vai ter, acaba valendo a pena você já alugar alguma coisa lá no centro. A diferença de preços não é tão grande entre os bairros, porque você vai ter o custo de locomoção, então acaba tendo que colocar na ponta do lápis tudo o que você vai gastar. Todos esses itens que eu passei, se você pôr na ponta do lápis, você vê que faz a diferença. Se você for na casa mobiliada, numa casa que já está incluso, abre luz, você já tem uma noção de quanto você vai gastar, então você pode pôr na ponta do lápis, o que vale a pena ter ou não incluso. E uma dica para finalizar a questão dos bairros é, vale a pena ir um dia, dois dias, final de semana, para reconhecer a cidade, ficar numa pousada baratinha lá e ver como são os bairros, porque cada bairro tem sua característica. E, por seguro, tem um detalhe muito importante, que é, tem muitas ruas que são as estradas de terra, lá eles chamam de estrada de barro, tem muita estrada aqui na asfaltada ali dentro. Então, para você que vai trabalhar todo dia de manhã e pegar um dia de chuva, você vai ter uma rua totalmente alagada e não vai conseguir se movimentar muito fácil ali. Eu digo alagada mesmo. Vou tentar procurar um vídeo que eu fiz lá de Porto Seguro, de dois dias que choveu. É engraçado que a água não seca tão rápido. Em São Paulo, quando chove, meia hora depois já está tudo sequinho. Mas Porto Seguro choveu, fica dois, três dias com água empoçada. E se chover entre esse intervalo novamente, que é muito comum em junho e julho, essa água não sai dali. Então, você fica o mês inteiro com aquela poça de água ali te atrapalhando. E é bem ruim. Bem ruim. A questão de período, né? As chuvas lá em Porto Seguro são bem específicas. Não é uma chuva igual a de São Paulo, que chove o dia inteiro. São chuvas que chovem em uma hora, meia hora às vezes. As chuvas são chuvas curtinhas. Chove de manhã e à tarde faz sol. É incrível o clima de Porto Seguro. É maravilhoso. E, bom, vou parar por aqui, que é a parte da segurança dos bairros. Depois vou fazer outros vídeos separadinhos sobre cada outro tópico. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal. Isso ajuda bastante a gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.